Apenas uma simples e rápida observação em Pumapunku faz com que não seja possível imaginar como tudo aquilo foi construído por uma civilização que ainda não possuía algumas tecnologias essenciais, como a roda, por exemplo. Os cortes são precisos, os ângulos das pedras são retos e os blocos parecem ter sido cortados em série ou com equipamentos elétricos. Os blocos de pedra no local pesam muitas toneladas e não ostentam qualquer marcas de cinzel, permanecendo o mistério sobre como eles foram moldados e logo depois movidos. Algumas pedras são de arenito, presente em um local que fica a 10 quilômetros de distância de onde estão hoje, sendo que outras, compostas por andesito, têm origem a 50 quilômetros de distância. É verdade que à primeira vista, uma Pumapunku não se reflete em um lugar visualmente tão atraente como é o caso de outros sítios arqueológicos, como a Grande Pirâmide de Gizé ou as Pedras de Stonehenge. Porém, isso se torna menos importante quando percebemos que, neste lugar, jazem alguns dos mais impressionantes cortes de pedra já vistos na história do mundo antigo. Aparentemente, todas as técnicas utilizadas no trabalho deste local estão muito além do que sabemos. Um conhecimento que não chega até nós que vivemos no que chamamos da Era Moderna. É como se todo o conhecimento de povos antigos tivesse se perdido no tempo. Atualmente, até mesmo datar esse local tem sido um grande enigma para pesquisadores. Segundo alguns, pode ser que Pumapunku seja bem mais antiga do que se imagina. No vídeo de hoje, vamos escalar o Alto dos Andes e estudar essa estrutura antiga que foi ocultada tanto quanto qualquer outra na Terra, as ruínas de Pumapunku. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, você apoia diretamente o Megavídeo, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. As Montanhas dos Andes são uma vista majestosa de se ver. Sua esplêndida formação é responsável por combinar sete países na costa oeste da América do Sul. Entre esses, as montanhas se espalham pelo país da Bolívia, onde a 12.500 pés acima do nível do mar, existem as ruínas da cidade de Tiahuanacu, ou mais conhecida como Tihuanacu. Entre essas ruínas estão os restos de uma estrutura conhecida simplesmente como Pumapunku. Este sítio arqueológico gerou muita controvérsia e debate desde o momento que foi tomado pelos conquistadores espanhóis por volta do século XVI. Pumapunku, ou a Porta do Puma, é uma grande parte de um conjunto complexo de estruturas no site de Tiahuanacu, localizado no país sul-americano da Bolívia. A corte oriental no complexo tem um muro que permanece em pé, porém a corte oeste não está murada. Há um trecho de terreno aberto nivelado nesse terreno inclinado, além de um monte que forma uma plataforma, às vezes chamada de Plataforma Litica. Essa plataforma é iminente por uma enorme estrutura de pedra, que é a maior desse sítio em particular. Mesmo à primeira vista, parece que algo cataclísmico atingiu esta área, esmagando as pedras maciças. Afinal, as estruturas presentes aqui estão espalhadas por uma grande área, como se tivesse sido algo proposital. O local poderia ser mais um entre tantas civilizações que se desenvolveram pelo mundo, porém é impressionante a exatidão com que as pedras do local foram entalhadas. No seu período de glória, Pumapunku era um grande terraço formado por pedras gigantescas que pesavam várias toneladas. Os elementos eram de arenito vermelho e andesito, cortados com tamanha precisão que seu encaixe era perfeito, dispensando o uso de qualquer tipo de argamassa. Hoje, somente com o auxílio de máquinas seria possível construir algo semelhante. Além das juntas precisas, onde não se consegue passar nem uma fina lâmina, existem muitos buracos que parecem ter sido feitos por furadeiras modernas. Os pesquisadores não entendem como um povo que não deixou registros de escrita nem utilizou algum tipo de roda durante a sua existência possa ter sido responsável por algo assim. A maneira como os blocos eram transportados também é uma questão que não possui resposta até hoje. A análise dos materiais indicou que a matéria-prima foi retirada de uma localidade próxima ao lago Titicaca, que fica a 10 quilômetros do templo. O que impressiona é que algumas peças possuem dimensões de 7,5 metros por 5 com 1 metro de espessura, pesando mais de 100 toneladas cada. Já os blocos menores de andesito e utilizados para revestimentos e esculturas vieram de uma região a 90 quilômetros do local do outro lado do lago que cerca o local do sítio arqueológico. Considerando o desenvolvimento tecnológico atual, pode ser que pensemos que somente nós somos capazes de realizar trabalhos com alta precisão. Afinal, somos a civilização mais avançada em toda a história do planeta, não? Estamos vivendo no século 21 e já existem até mesmo projetos que cogitam enviar seres humanos ao planeta Marte. Não é possível que não possamos construir monumentos de pedras como esses, certo? Na verdade, essa seria uma tarefa bem complicada. Estudiosos são unânimes em afirmar que nos dias de hoje só é possível fazer isso utilizando tecnologia laser, um trabalho que ainda assim seria muito complicado. Porém, o templo de Puma Punku e todos os seus adicionais mostram que mesmo com poucos recursos ou ferramentas rudimentares, era possível construir monumentos capazes de durar milhares de anos. Existem muitas teorias sobre Puma Punku, sendo que a mais controversa de todas afirma que o local antecede a idade da pedra, época na história que aconteceu há mais de 3 milhões de anos. É nesse ponto que voltamos ao tema desse vídeo sobre um arqueólogo que expôs a verdadeira idade de Puma Punku. Seu nome? Arthur Posnansky. Posnansky passou mais da metade de sua vida estudando as ruínas de Puma Punku e chegou a algumas conclusões vistas por muitos como extremamente controversas. Ele estava convencido de que a estrutura pretendia corresponder a certos pontos astronômicos que ele detalhou em seu livro final, publicado em 1943, Tihuanaku, o berço do homem americano. O problema é que cientistas não encontraram nenhum ponto astronômico que tivesse qualquer relação com os objetos de pedra presentes em Puma Punku. No entanto, hoje a ciência entende o fato da Terra mudar de eixo em fases. Posnansky teorizou que essas mudanças estavam ocorrendo milhares de anos atrás. Ao aplicar uma pesquisa chamada Obliquidade da Eclíptica, estudo que define o ângulo entre o plano da órbita da Terra e do Equador, ele estudou cuidadosamente como o eixo da Terra poderia estar em diferentes pontos ao mesmo tempo. Atualmente, a Terra está inclinada a aproximadamente 23 graus. Porém, isso varia constantemente. Ao retroceder astronomicamente no tempo, Posnansky determinou que as estruturas se alinhavam com o que teria sido o ângulo da Terra naquele momento em relação às estrelas. Usando essa metodologia, Posnansky estava convencido de que Puma Punku, junto com os restos da cidade antiga, tinha mais de 10 mil anos, podendo chegar a 15 mil anos. É importante notar que os métodos usados por Posnansky eram antes da datação por carbono. A datação por carbono é uma maneira de medir a idade de algo pelo quanto de um material chamado carbono-14 permanece em amostras da área próxima de certa estrutura. Por esse método, as teorias de Posnansky foram essencialmente lançadas pela maioria dos grupos científicos e arqueológicos atuais, mas foram rejeitadas veementemente pela grande maioria desses. Afinal, por meio da datação com carbono-14, pesquisadores atuais afirmam que Puma Punku viveu seu auge por volta do ano 400 a 500 d.C. Ou seja, segundo pesquisadores, a cidade foi habitada cerca de 1.500 anos atrás, um número completamente diferente do que foi apresentado ao mundo por meio de Artur Posnansky. Parece que, após evidências obtidas cientificamente, a especulação de Puma Punku ser um monumento pré-neolítico dentro de uma cidade existente antes da humanidade civilizada perdeu força. No entanto, ainda existem muitas perguntas sobre essas ruínas misteriosas. Com qual objetivo essas estruturas foram feitas? Por quem foram construídas? Que tipo de materiais usaram? Terão sido feitas apenas com ferramentas simples ou fazem parte de uma tecnologia altamente avançada que se perdeu no tempo? Por que todas as estruturas megalíticas feitas de pedra há milhares de anos parecem se conectar de alguma maneira? Se a Terra estivesse em uma inclinação diferente, veríamos a visão de Posnansky da conexão astronômica? Além disso, mesmo sendo antigas, essas rochas são mesmo construções pré-históricas, feitas há mais de 10 mil anos, como sugeriu o pesquisador? Existem até mesmo aqueles pesquisadores que adotam a construção de Puma Punku a seres extraterrestres, que teriam a tecnologia necessária para realizar a tarefa. As teorias adotadas por aqueles que estudam a possibilidade de extraterrestres frequentemente citam os estudos feitos pelo professor Posnansky, embora a ciência moderna os tenha descartado. Para quem acredita, os testes realizados não são convincentes o suficiente, e o assunto ainda é de intenso debate entre especialistas e leigos. As especulações vão desde a estrutura inspirada pela crença em extraterrestres passados de gerações, até os próprios extraterrestres sendo responsáveis pelo design. Com relação a isso, é fato de que, visto de cima, Puma Punku, bem como outras estruturas antigas em todo o mundo, parecem estar em padrões circulares e pontos precisos. O que eles indicam? Será mesmo que algumas destas questões e teorias fazem algum sentido? Existem muitos mistérios espalhados pela história da humanidade e da Terra. Uma Punku é um desses mistérios, pois desafia todas as explicações possíveis e resiste a toda a argumentação lógica que pretende encaixar o local dentro da chamada história oficial.